Fala família, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo que não me agrada muito, é um comentário que eu vou fazer dessa questão do coronavírus. É um vídeo que realmente me incomoda fazer, porque parece que não tem nada a ver, mas tem, porque essa situação do vírus que está ocorrendo, que iniciou lá na China e agora está se espalhando aí pelo planeta, afeta nossas vidas, afeta inclusive a nossa grande paixão, que é a motocicleta, o motociclismo. E talvez você tenha lido esse título e achado estranho, oportunista da minha parte, em colocar o coronavírus com o mercado de motocicletas no Brasil. Talvez você pense que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Na realidade, esse vírus está afetando o maior, se não o maior mercado do planeta. O mercado que consome e que produz e que distribui essa produção para o planeta inteiro. Até porque hoje, queiramos ou não, nós vivemos num mercado globalizado, num planeta onde todas as economias influenciam umas às outras. E como o mercado chinês hoje está em retenção, está parado. Galera, parou. Quem trabalha muito com importação, exportação, e quem importa produtos, eu costumo comprar muitos produtos no AliExpress, eu estou sentindo isso na pele, porque diversos produtos que eu comprei estão parados lá na China. Eles nem, eles sequer enviaram o produto. E aí, por exemplo, lá no AliExpress, que eu compro sempre as lojas, lembrando que o AliExpress é como se fosse um mercado livre, é um agregador de lojas virtuais. Então, essas lojas que eu compro, elas mandam informativos, constantemente, acho que a cada dois, três dias, eles me mandam pedindo desculpas e que eles estão tentando restabelecer a normalidade no envio dos seus produtos. E que caso eu não tenha interesse, eu posso cancelar o produto que o valor vai ser restituído. E eu comprei alguns produtos com um valor interessante, não tenho interesse de receber, de ser restituído, e estou aguardando pacientemente. Alguns produtos eu estou conseguindo a liberação, já enviaram alguns, está se tomando aí a normalidade de envio, mas eu percebo que alguns outros estão zerados mesmo, não sai do lugar. E é bem perceptível também, outros produtores de conteúdo lá da China, eles estão alegando que o mercado está parado mesmo, as lojas são fechadas por ordem do governo. E aí vamos pensar, pessoal, hoje a China fabrica absolutamente tudo, e muitos componentes eletrônicos, e inclusive motocicletas, para cá, para o nosso país. Muitas marcas importam suas motocicletas, e importam alguns produtos da China, alguns componentes das nossas motocicletas da China. E aí vou dar só um exemplo, um exemplo simples. A Samsung e a Motorola pausaram a sua produção de celulares. Pausaram. Uma grande feira, uma das mais importantes no mundo, que ocorreu, se não me engano, na Europa, foi cancelada. Uma feira de eletrônicos, de celulares, uma das mais importantes do mundo, ela foi cancelada. E não duvidem, se alguma feira estiver prevista para esse ano, alguma feira de motociclismo, e se esse vírus continuar expandindo e crescendo, e que não seja controlado, será cancelada. Inclusive as Olimpíadas do Japão. Eu estou falando de tantas coisas que parecem desconexas, mas não são. Elas estão todas interligadas, que é o mercado. Tudo isso gira em torno do mercado. E a China acaba sendo um grande mercado exportador de produtos e que a gente acaba importando esses produtos e esses produtos são utilizados nas nossas motocicletas e até mesmo em celulares e coisas mais comuns ainda do nosso dia a dia. E algumas empresas até importam motocicletas, como eu citei anteriormente. Então o que é que isso pode afetar? Vamos lá, vamos chegar ao ponto. O que é que isso pode afetar no nosso mercado? Pode haver aí um desbalanço que hoje eu digo que existem alguns players, eu não vou citá-los assim diretamente, eu vou falar muito de forma genérica. Existem alguns players no mercado que estão fazendo uma certa, pequena diferença no mercado, trazendo motocicletas, que são do mercado asiático, fora a Honda e a Yamaha, que tem suas fábricas aqui, mas que também importam alguns componentes, ok? Esses componentes não são 100% fabricados aqui no Brasil. As motocicletas são montadas aqui, a maioria das motocicletas que eles vendem, os top de venda, as motocicletas de baixa cemindrada, são fabricadas aqui, mas muitos componentes são importados, tá? E muitos desses produtores estão na China, né? Índia, em países asiáticos. E, galera, esse vírus, ele está tomando conta desses países e está atrapalhando a produção industrial desses países. Então, se a gente pensar que muitas empresas estão pausando as suas produções, colocando seus empregados para não irem trabalhar, para que não piore a situação de disseminação desse vírus entre os funcionários, a gente vai imaginar que esse efeito borboleta, ele vai chegar aqui no Brasil. Ele está demorando para chegar, mas ele vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. A gente já está percebendo aí a oscilação das bolsas de valores no mundo inteiro, oscilação no dólar, o dólar sobe, o dólar cai muito pouco, mas ele continua subindo. E, galera, isso afeta diretamente também nos valores das motocicletas. muitas empresas aqui no Brasil também importam suas motocicletas, componentes, e isso vai acabar encarecendo o valor das motocicletas. E as empresas que estão no domínio de venda de motocicletas, elas não vão ter outros players para poder, pelo menos, entrar em ritmo de competitividade na venda de motocicletas. E isso acaba gerando esse desequilíbrio. E para a gente, quando é? Quando há um desequilíbrio, gera desequilíbrio entre as vendas deles, né? Mas o desequilíbrio para a gente, o desequilíbrio entre a quantidade de venda do que está lá no topo para quem está incomodando é importante para a gente. Mas para esses caras, o desequilíbrio é muito favorável. Por quê? Quem está lá no topo, esse desequilíbrio para quem está lá embaixo tentando alcançá-lo, incomodá-lo, é muito favorável, porque eles começam a praticar preços abusivos. E aumenta-se o preço justificando aumento no dólar, falta de peças, o valor das peças está aumentando. E para a gente, esse tal desequilíbrio, eu não estou falando mais do desequilíbrio dessas empresas que estão lá no topo e as empresas que estão incomodando. Eu estou falando do desequilíbrio mesmo da falta de competitividade. É isso que eu quis dizer. A falta de competitividade nos prejudica e beneficia essas empresas que estão lá nadando de braçada lá no topo. E aí, galera, esse é o maior problema. Lá, quando lá na Ásia eles começam a diminuir a produção, afeta aqui. Então é o famoso efeito borboleta. O pessoal lá para a produção ou diminui a produção e isso afeta o nosso mercado, que é o mercado consumidor. A gente importa as motocicletas, a gente importa os componentes das motocicletas que são fabricados na China, na Índia, em países asiáticos, até mesmo no Japão. Eu tenho muita preocupação, eu tenho observado com muita cautela todo esse avanço do vírus e o impacto desse vírus no mercado. Podem prestar atenção. Eu sei que vocês, meus inscritos, meu inscrito, minha inscrita, que me acompanham aqui no canal, vocês têm uma visão diferenciada, nós aqui na nossa comunidade, nós temos uma visão diferenciada de mercado, aqui a gente fala de mercado, a gente fala das coisas boas do mercado, do que é bom para oxigenar o mercado, a competitividade. Quando a gente começa a observar que esse vírus ele está atrapalhando a fluidez do mercado e a competitividade dessas empresas aumentando e aí atrapalhando aumentando o dólar, o valor do dólar, fazendo com que as bolsas oscilem demais, o mercado mundial com essas oscilações, isso não é bom, galera. Isso não é bom para as perspectivas que nós temos aí para pelo menos 2021, alguns lançamentos que nós temos pensado para 2021, até mesmo para o final de 2020. Existem aí algumas marcas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma marca que importa a Haldiu que está importando algumas motocicletas com previsão para a chegada até o meio desse ano de algumas motocicletas. Será que isso vai trazer algum tipo de impacto para essas importações? A gente recebeu recentemente a notícia que uma marca de motocicletas vazontes vem para o Brasil através da JTZ. Será que isso vai causar um impacto? Será que vai ser adiado? Será que a Honda vai ser beneficiada por isso? Será que a Yamaha vai ser beneficiada com isso? Será que nós vamos ter uma competitividade que nós estávamos pensando para 2020, 2021? Essa é a minha preocupação. E eu queria muito que vocês, a partir desse meu vídeo aqui, se você acha que não tem nada a ver, mude sua forma de pensar, comece a observar o mercado, vamos torcer para que esse vírus fique mais contido. A gente agora, hoje, hoje eu acho que é dia 24, a gente teve aí parece que um caso confirmado, ainda não está certo, parece que vão levar para uma contraprova, mas parece que é um caso confirmado em São Paulo, aqui no Brasil. Isso não é legal. Imagina só, pessoal, se isso começa a se alastrar aqui no Brasil, eu torço para que isso não aconteça, mas a gente tem que imaginar o cenário, vai ser um cenário terrível. A empresa, as empresas brasileiras, a indústria brasileira que já é fraca, tendo que parar para poder evitar a contaminação dos seus funcionários, a gente vai desacelerar mais ainda. Um país que tem mais de 12 milhões de desempregados, uma indústria fraca, um país que mais importa do que exporta produtos acabados, bens duráveis. Isso é um problema, pessoal. Então, isso está me tirando o sono um pouco, eu tenho observado, esse não é um vídeo alarmista, não quero que vocês vejam dessa forma, eu não estou querendo causar nenhum tipo de pânico, não é um vídeo alarmista, mas eu quero que vocês fiquem atentos, prestem atenção no mercado, observem, não tentem dar um passo além do que vocês alcançam, porque pode ser que a gente tenha aí um fator X que a gente não imaginava, que é esse vírus, que cause um impacto muito negativo no mercado mundial, das motocicletas, eu estou falando de motocicleta mesmo, então se você está pensando em fazer um investimento que você dê um passo muito largo, cautela, muita cautela, se você está esperando que algumas marcas venham para cá e esperando que alguns modelos venham para cá, espere mais um pouco, não dê nenhum passo sem esperar aí como é que vai ficar o mercado em 2020, infelizmente agora nesse final nesse início de ano até o final do semestre a gente não vai ter uma ideia de como é que vai gerar esse como é que vai ser esse impacto. Tudo isso que está ocorrendo no início do ano nós só saberemos o impacto disso mesmo depois do primeiro semestre e acredito que só no final do ano a gente vai entender aí toda a problemática e todo o impacto que isso causou nos mercados mundiais. Então dependendo do tempo de reação do mercado global isso pode prejudicar todo o ano fiscal de 2020 isso pode prejudicar todo o mercado e toda a perspectiva que nós temos de novas motocicletas de novas marcas de modelos novos chegando preço baixando acho muito difícil então eu peço que você meu querido inscrito minha querida inscrita a partir de hoje assistindo esse vídeo tenha mais cautela na hora de você fazer um passo dar um passo além do que você pode seja na compra de uma motocicleta seja na venda de sua motocicleta que lhe atende então mais cautela vamos esperar aí o que vai acontecer no mercado pelos próximos três meses pra gente poder entender aí como é que vai ficar a indústria chinesa se vai retomar aí parece que o governo vai começar a liberar algumas empresas aos funcionários voltarem em março pelo que eu tenho observado de alguns youtubers que trabalham lá na China então parece que o governo vai liberar o retorno desses funcionários gradativamente a partir de março então a gente vai ter uma ideia aí até o final de março como é que está sendo o retorno do mercado chinês e muitas pessoas acham mas o mercado chinês o mercado chinês é gigantesco repito o mercado chinês exporta praticamente todo tipo de produto seja ele produto de bem durável produto de consumo rápido não durável componentes motocicletas veículos grandes pesados tudo galera então tudo isso impacta inclusive nos países vizinhos a China tá bom então vamos observar vamos ter calma vamos ter cautela e esperem um pouco não deem um passo além do alcance de vocês tá certo um beijo pra todo mundo e até amanhã valeu tem tudo vizinhos que que vizinhos a vizinhos a vizinhos E aí